Com a chegada do inverno e do tempo seco, está proibida no Brasil a queima controlada, que é o emprego do fogo nas atividades agropastorias, florestais e de pesquisas. A medida do presidente Jair Bolsonaro, publicada hoje, vale pelos próximos quatro meses. As queimas controladas em áreas fora da Amazônia e do Pantanal só poderão ser feitas quando forem fundamentais para as práticas agrícolas. As populações tradicionais e indígenas estão autorizadas a fazer a queima nas atividades agrícolas para sustento próprio.